E aí Vamos lá, Pri Esse take é só pela minha make-up Take 2 Vou pegar meu make-up Minha make-up não ficou boa pra essa câmera ainda Fiquei pesca Fiquei pesca Ai, Brasi Brasi tá ali, ó M, 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 C Baixa a Trisa Take 2 Eu acho que tá bom Eu acho que não é aqui Gente, a gente tá aqui Aqui no FNAT São 3,5 E assim Compartilha Compartilha Dá o seu jornal Porque meu amigo não tem dinheiro É isso aí, gente Fazer coisa mais Boca, sabe? Mais top Pra ouvir mais as nossas vozes Ai, senão eu não amo Vamos tocar, Ju Mano, o diretor vai brigar com o erro de continuidade Eu, de continuidade Estão na FNAT Ainda Assim, Gi tá aqui Tirando as cadeiras Eu vou mostrar pra vocês Olha Sabe assim, vou continuar pedindo pra vocês darem like, viu? Pra ajudar no orçamento, gente Teatro não tem essas coisas não, teatro é ouvido Errou? Se vira gato Não tem essa de cor Que vai de novo Improvisa, né? Vou beber da erva No final, uma saliva Esses novos orçamentos que você tem aí É, gente Se inscrevam no canal Vamos monetizar? Deixa fazer agora Velha Infância Você até tá preparada? Tô Algum arrependimento? Ou você acha que tá tudo certo até agora? Não, tá tudo certo Vai estourar meu, eu vou te perder O que é eu? O ruim não é perder o líquido Não é também Então vocês vão ouvir Estragando Estragando Velha Infância Na verdade Eu ia falar que não vai estragando Porque temos a presença da Pri Mas a Pri, ela falou Não, vamos deixar estragando Tem que manter estragando É isso aí, gente Estragando Velha Infância Então, ó Aproveitando pra agradecer A vocês que viram até aqui Que tão vendo minha make-up A Pri fez uma make-up só pra aparecer no vídeo Se ficar legal A gente vai fazer uma segunda música Mas aí não vai ser um... Não vai ser A senhora está aqui no caravaco Eu não quero nada Não Mas é isso, gente Brigadão pra quem assistiu Eu vou deixar as redes sociais da Pri Minha É isso aí, gente A gente fez também uma tag De Amigos de Infância Aqui no card Dá uma olhadinha lá também E aí, galera Bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu sou a Yuri E estou aqui agora com a Pri Não odiava a física Porque a professora É muito clara E esse vídeo se chama Tag de Amigos de Infância Por que você entrou na escola? Cara, acho que 2011 2011 2011 É mentira É mentira, gente A gente que vai achar Cancerianos Eles não são assim Tipo... Oi, tudo bem? A gente chega assim Não Só quando... Deixa eu passar Só quando... Eu conheço a pessoa Mas a amizade ficou Uma preta Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Curta Deixa o like Compartilha Comenta E quem mais queria isso E fala se a gente estragou Fala não Tchau Tchau Obrigada Tchau Com... Pedida E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansar De ser criança E a gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim